Fala, futuro cadês, tudo bem? Como é que tá o papiro aí? Espero que esteja bem, hein? Nesse vídeo a gente vai falar sobre as três formas, os três tipos de formação que você vai ter lá na SpaceX e na Amã. Então, você já é safo, você já tá inscrito no canal, já ativou as notificações, faz o quê? Já destrói o like pra ajudar o nosso canal a atingir cada vez mais pessoas, combinado? Então vamos pra mais um vídeo bizurado pra você. Durante a sua formação na SpaceX e na Amã, aliás, em qualquer escola de formação militar, tá? Você terá três tipos de formação. A primeira delas é a formação intelectual. Quando você entra na SpaceX, você tá dando início a um curso de formação superior. Eu não sei se você sabe, mas deixa eu explicar aqui em linhas gerais como que funciona a formação na SpaceX e na Amã. Como que funciona a formação do oficial combatente de carreira. É um ano na SpaceX, que fica localizado lá em Campinas, e quatro anos na Amã. Quando você se forma na Amã, depois de cinco anos, você vai receber o seu diploma de bacharel em ciências militares. Que também é equivalente ao diploma de administração. Então é como se você tivesse dois diplomas em um. Ou seja, essa sua formação de cinco anos é uma formação de nível superior. Aliás, se você tá se preparando pro concurso da SpaceX, você sabe que você pode fazer isso com o Elite 1000, com a tropa Elite 1000. Aliás, no Elite 1000 a gente tá preocupado não somente em te preparar para o concurso, mas também em te preparar para a carreira. Aqui abaixo, na descrição, você vai ver um link onde você vai conhecer melhor o nosso curso e entender como que o Elite 1000 pode te ajudar a realizar o teu sonho. Durante a tua formação, você vai ter o primeiro tipo de formação, que é a formação intelectual. É a formação acadêmica. Então você vai ter aulas de matérias que são acadêmicas, não são matérias militares. Então, por exemplo, você vai ter aulas de Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Penal Militar. Você vai ter aulas de Instrução Prática de Oratória, Português, Redação. Afinal de contas, você vai escrever bastante, principalmente na parte administrativa, por trabalhar administrativo em um batalhão. Você vai ter aulas, por exemplo, de Química, que aí já é mais voltada para Química de Explosivos, mas não deixa, né? Química de Munições e Explosivos, mas não deixa de ser uma matéria acadêmica, tá? Você vai ter aulas de Física, e aí é uma formação mais voltada para Mecânica, né? Balística, é uma formação mais voltada para realmente um disparo de arma de fogo, um tiro, mas mesmo assim não deixa de ser uma formação acadêmica. E tudo isso você vai ter aulas, você vai ter instruções, você vai ter que fazer trabalhos, você vai ter que fazer provas, e essas provas elas contam o ponto como qualquer outra matéria da parte militar, tá bom? Então, lembre-se, você vai estar em uma formação acadêmica, e por isso, o primeiro tipo de formação que você vai ter é a sua formação acadêmica, você vai ter aulas lá, que geralmente são pela manhã e no começo da tarde, na divisão de ensino, na DE, que a gente chama, né? E essa divisão de ensino vai dispor para você das matérias, das cadeiras que você tem que fazer, aula de cálculo, física, química, direitos, né? Como eu falei para você, relações internacionais, tem diversas matérias, inclusive várias matérias bem legais aí que vão encorpar o leque de conhecimentos que você tem e vai levar para a sua vida. Então, o primeiro tipo de conhecimento, de formação que você vai ter é a sua formação acadêmica. Muito importante, hein? E o segundo tipo de formação, logicamente, você está em uma academia militar, você vai ter a sua formação militar. Então, além do conhecimento, além dos ensinamentos da parte acadêmica, você vai ter muita, muita, muita instrução militar. E isso acontece não somente de forma teórica, mas também de forma, claro, prática. Você vai ter aulas de técnicas militares, você vai ter aulas de armamentos, né? Onde você vai aprender como que funciona o armamento, técnicas militares, como que o pelotão, ele se movimenta no terreno, como fazer a camuflagem, como transpõe o custo d'água. Você vai ter tudo isso de forma teórica na sala de instrução, fazendo provas, inclusive, de tudo isso. Porém, é claro, né? Você não vai sair da mão um teórico da guerra. Não, você vai poder aplicar isso no que normalmente a gente chama de campos. Então, você vai ter os campos lá. Tem campo que dura um dia, né? Que a gente chama o dia verde. Que você passa o dia todo no terreno, no campo, praticando alguma coisa que você aprendeu na prática. Tem também as semanas verdes, né? Semanas verdes. Os campos, efetivamente, onde você passa, geralmente, quatro a cinco dias, né? Geralmente, a gente vai na segunda-feira e volta na quinta ou sexta-feira, né? Passa a semana toda no terreno, no campo, dorme lá, acampa, bivaca, né? Como a gente fala também, que é você dormir ali sem ter, efetivamente, uma tenda, né? Uma barraca. Você dorme ali no chão, no seu saco de dormir. Então, você vai ter muitas, muitas, muitas instruções como essa. Tem a Siesp, né? Cada ano, na AMAN, nos quatro anos de AMAN, você vai ter uma Siesp, que é a Sessão de Instrução Especial, que é um campo com características especiais. O primeiro ano é o ano da montanha, né? Onde você vai fazer o estágio básico do comando de montanha. Então, você vai ter muita formação militar. Formação em estande de tiro, você vai aprender a atirar com vários armamentos, de diversas distâncias, ajoelhado, deitado, em pé, em movimento, né? Utilizando abrigos. Tem diversos tipos de coisas que você vai aprender. Outra coisa também que a gente coloca na formação militar é o treinamento físico militar. Todo santo dia você vai fazer atividade física. Seja você um barriga branca, que a gente fala, né? Que é aquele cadete que não é atleta. Ou seja você um atleta, como eu fui. Já falei pra vocês várias vezes sobre isso, né? Tem várias equipes desportivas na SpaceX na mão. E você vai poder participar delas. Então, o segundo tipo de formação que você vai ter é a sua formação militar, que logicamente é muito importante. E antes da gente falar sobre o terceiro tipo de formação, olha só. Deixa eu te perguntar. Você já destruiu o like, né, cara? Pelo amor de Deus, tem muito bizu aqui no canal. Todo santo dia um conteúdo bizurado. Então, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a alcançar mais pessoas. E no final do vídeo eu te peço também que deixe um comentário. Fala pra mim o que é que você achou. Fala pra mim que tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal. Porque a gente tá sempre se esforçando aqui pra te ajudar pra trazer informação de qualidade pra você. E o terceiro tipo de formação, né? Já falamos da formação acadêmica, já falamos da formação militar. É a sua formação de valores. É a sua formação ali, mas é um currículo mais voltado pra o que você será como militar. Durante a formação a gente tem acesso, né, a diversos tipos de situação que vão moldar o caráter, que vão moldar os valores, que vão moldar a forma como militar, ele vai se portar na sociedade. Então, quando você entra na SpaceX, cara, eu falo por experiência própria, tá? Você entra uma pessoa. Quando você sai, você sai uma pessoa completamente diferente. E muitos desses valores, muitos desses ensinamentos, eles não são ensinamentos práticos, né? Ensinamentos onde você vai fazer provas sobre isso, onde você aprende isso. Não, você vai aprender isso no dia a dia. Você vai aprender isso participando de atividades. Você vai aprender isso em situações difíceis, no campo. Quando você tiver, por exemplo, um exemplo aqui prático pra você. Quando você tiver que contar com a ajuda dos seus companheiros pra ultrapassar diversos tipos de dificuldades, seja no campo, seja nas atividades diárias. Você vai aprender sobre companheirismo, sobre trabalho em equipe. Então, esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de conhecimento, de formação de valores também é muito importante. Você vai ter isso e eu acho que isso talvez seja um grande diferencial da formação militar, da formação lá na MAM e outras escolas de formação também, de uma formação mais civil em uma faculdade. Não que você não tenha esse desenvolvimento de valores. Tem, mas com certeza na formação militar é algo mais forte ou de uma forma ali realmente que muda a pessoa de uma forma muito mais forte, tá bom? Então, os três tipos de formação que você vai ter durante a sua formação na SPCEX e na MAM e outras escolas também são essas. A formação acadêmica, a formação militar e a formação dos seus valores como pessoa, como militar. E esse terceiro aqui, inclusive, vai te mudar não somente como militar, mas como pessoa. Você vai se formar e com certeza a sua família, durante a formação mesmo, já vai ver que você tá outra pessoa. Muitas vezes você vai ser uma pessoa mais... Que nem eu tinha um amigo meu, ele era um cara mais agitado, ele começou a conseguir se controlar mais. Tinha um outro amigo meu que o cara, pô, era muito tímido, não conseguia falar direito. Pô, hoje ele é forças especiais, né? Então, assim, você vai realmente mudar, vai se tornar uma outra pessoa e eu realmente espero que você, né? Se é o seu sonho que você consiga isso, porque vai valer muito a pena, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que você continue aqui com a gente e eu espero também que você vá lá no nosso site, conheça o nosso blog, tem muito conteúdo lá também. E se você quer se tornar um aluno do Oritimil, você vai saber também como que funciona, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!